Eu te garanto, você consegue aprender a cortar cabelo pelo YouTube, porque eu sou a prova viva disso. Os primeiros cortes de cabelo que eu fiz, foi aprendendo pelo YouTube. E agora, eu vou te mostrar o passo a passo de como estudar barbearia aqui pelo YouTube. Mas eu acho que tá faltando alguma coisa, não tá não? E aí pessoal, de boa! Eu sou o Adri, barbeiro aqui em Portugal, e tudo, tudo aqui no canal, é feito com muito carinho e amor pra você. Eu até já ia pedir o like, mas ainda não, agora eu te lembro. Eu já quero te avisar que a terceira dica é o principal, que vai te fazer voar se você aplicar estudando barbearia pelo YouTube. E antes de te mostrar esses três passos pra poder estudar pelo YouTube, eu quero te mostrar as diferenças, né, de um curso online pro YouTube, pra você entender melhor isso. Em um curso online, e nesse caso eu vou tá dando exemplo do Adri Barbeiro Premium, porque foi o que eu criei, eu criei o cronograma, eu que criei tudo, então eu tenho autoridade pra falar sobre isso. Mas no Premium, as aulas são maiores, são mais detalhadas, e tem um cronograma, né, elas seguem um cronograma, como se fosse uma escada. Cada módulo é um degrau da escada, e foi criado pensando nisso, né, pra pessoa aprender degrau por degrau sem pular. No YouTube é diferente, a gente cria o conteúdo de acordo com a gente consegue, porque já tem a correria da nossa vida, né, a correria do dia a dia. Então a gente vai produzindo conteúdo talvez um pouco mais resumido, um pouco mais prático. Mas isso também não quer dizer que o conteúdo seja ruim, né, só porque ele é mais prático. É só uma didática diferente, né, um pouco mais resumida. Mas eu tenho certeza que quando é feito com carinho, com amor, eu sei que você nota, que você consegue notar essa diferença de quando a pessoa ensina por amor ou não. Agora que você já entendeu essa diferença, bora pro primeiro passo pra poder estudar pelo YouTube. E o primeiro passo é, escolha os melhores professores, porém, só escolha os dois melhores professores. E por que só dois, Adri? Porque dois já são duas técnicas, dois métodos de trabalhar totalmente é diferente. E se dois métodos já pode começar a te confundir, imagina três, quatro, cinco métodos. Vai te deixar maluco. Em vez de você aprender, você vai ficar no mesmo lugar, não vai sair dali. Vai te atrapalhar a evoluir. Mas claro que isso também não quer dizer que você não possa assistir outros canais de barbearia. Claro que pode, principalmente se for review, vlog, essas coisas. Mas agora em questão de método de ensino, eu só recomendo dois, porque senão você vai se confundir cada vez mais e não vai sair do lugar. E eu já até vou te indicar alguns canais que eu já estudei lá no começo e alguns que eu estudo até hoje. Por exemplo, Felipe Caetano, Deivão do Corte, Barbeiro Barbosa, Expedito Alves, Barbeiro de Sucesso, Farley Santiago, Vitor Correia, Mileno Barber, Gease e o meu, é claro. Depois eu até deixo na descrição para facilitar a sua vida também. Depois de citar esses canais, eu tenho uma coisa para dizer. Todo esse vídeo, toda essa aula é a minha opinião. Como barbeiro, como formador, como pessoa. Não quer dizer que está certo ou errado. É apenas a minha opinião. Esses são os canais que eu indico. Mas fica a seu critério. A ideia nesse primeiro passo é, pega esses canais que eu citei e assista pelo menos um vídeo de cada canal. E de acordo com você, se for assistindo esses vídeos, vai fazendo anotação, seja no caderno, no seu celular. Mas faça anotação, tipo, pô, esse canal eu achei bem fácil a didática. Esse não está muito simples. Esse eu me identifiquei, esse não. Depois disso, faz um resumo, faz uma análise e escolhe os seus dois e você mais se identifica. Esses dois serão o seu curso de barbeiro aqui no YouTube. E agora, antes de ir para o segundo passo, agora sim eu estou te lembrando que é a hora de deixar o like. Então já deixa o like aí e já confere se o sino das notificações está ativado. Porque se não estiver ativado, você está vacilando, né? Está vacilando demais da conta, uai. Está perdendo demais os negócios que eu trago aqui. Então já confere aí. O segundo passo é comprar um caderno. E nisso, eu sou especialista. Porque, acreditem, eu sempre fiz e faço muita anotação. E é isso mesmo. Cada vídeo que você for assistindo é uma aula. Então absorva o máximo dessa aula. Faça anotações dos principais pontos citados. Anota tudo o que você puder sobre cada aula. Acredite. E isso é transformador. Se você conseguir absorver e fazer anotações, isso vai te fazer absorver muito mais informações. Vai te fazer aprender de uma forma muito mais rápida, muito mais clara. Isso é cientificamente comprovado. Que a gente aprende mais rápido quando a gente anota, quando a gente escreve. Então se der essa oportunidade, faça um teste e tente isso. Que eu tenho certeza que vai fazer você evoluir muito mais rápido. E já fica uma observação aqui, sendo bem sincero, bem transparente, como eu sou sempre. Essas dicas, esses passos, é para quem quer ser realmente bom. E o terceiro e último passo, mas não menos importante, é... Na verdade, esse, aliado aos outros, vai te fazer voar. Que é reassista as aulas. Terceiro passo, reassista as aulas. Acredite. Reassiste as aulas, vai fazer você ver o que você não via antes. E se você quer ser foda, meu amigo e minha amiga, acredite nisso. Se você quer ser bom mesmo, não é só ver uma aula uma vez e pronto. Quando você reassiste, você vai ver coisas na mesma aula que você não tinha visto antes. Você vai ver técnicas, formas de trabalhar, detalhes que você não tinha visto. Então, essa dica, esse passo, é para quem quer ser bom. Para quem quer ser realmente bom. Reassista as aulas. Esse passo 2 e o passo 3, eu aplico no Adribarbeiro Premium. E por isso os alunos conseguem absorver tão fácil tudo que eu ensino. Porque eles seguem esse passo 2 e o passo 3. De fazer a anotação, de reassistir as aulas. Então, se eu estou falando, não é à toa. Aplique. Se der essa oportunidade de voar. E sempre que estiver revisando essas aulas, reassistindo essas aulas. Faça mais anotações. Anote junto com as outras anotações dessa aula. Ou faça novas anotações. Pode ter certeza. Você vai aprender de outra forma. Vai evoluir muito mais rápido. Vai absorver coisas que você não absorvia antes. Vai aprender de outra forma, literalmente. Se nós que criamos essas aulas, conseguimos ter uma qualidade no trabalho. Se você quiser, você que é um ser humano igual a gente, também consegue. Nós estamos te entregando conteúdo de qualidade, rico em conhecimento. Então a nossa parte, a gente está fazendo de poder ajudar. Agora só depende de você querer voar alto. E você sabe. Eu estou aqui. Eu acredito no seu potencial. Eu acredito que você pode voar alto e chegar onde você quiser. E se você não pode entrar em algum curso online agora, não tem problema. Não fique frustrado, chateado. Começa estudando dessa forma. Começa aplicando tudo que eu te passei aqui. Na próxima turma, quem sabe você entra. Mas é tudo no seu tempo. Não reclame se você não pode fazer um curso agora. Em vez disso, agradeça. Porque existe o YouTube com tanto conhecimento, com tantas aulas. Então agradeça. Seja grato por tudo. E agora, eu sei que se você quiser, porque agora só depende de você. Com essas dicas que eu dei, só depende de você. Se você acredita que você pode, eu sei que você vai voar. E agora eu quero que você comente. Adre, eu vou voar. Mas só se realmente você acredita que você vai. Se você vai pegar essas dicas que eu dei, esses três passos e vai colocar a mão na massa. Porque agora só depende da sua determinação. Então espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Tô sempre aqui pra poder somar. Logo tem mais vídeo. Logo tem mais conteúdo. Tamo junto!